Riachuelo apresenta Se inscreva no canal 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 E como guitarrista no mel azul Meu trabalho com a música Veio tomando Tomou uma forma bem maior De quatro anos pra cá Eu acho que essa cena aí Ela só estimula a oportunidade A pessoa não desistir E não abandonar um sonho Porque sonhar é importante Nunca tivemos alguém assim Que financiasse de alguma forma Agitasse de alguma forma Desde a capinha do CD Desde as gravações do músico Que saiu do nosso bolso De outros trabalhos sem ser da música A maioria do dinheiro investido Foi do meu trabalho Que é a parte da música dele Hoje em dia agora A música A gente tá conseguindo Virar alguma coisa com a música Ainda não dá pra viver disso Mas ser independente pra gente Além de ter o estúdio Além de ser músico Além de ser uma banda Além de estar produzindo várias coisas A gente resolveu também Ser um produtor cultural Porque a gente percebeu Que só ser músico Não era o suficiente Só ter a banda Não é o suficiente Então você precisa estar Sendo ativo no cenário E contribuindo Pra que o cenário evolua Pra que exista um espaço Pra as bandas crescerem Porque a verdade é que O cenário é uma merda Os bares são uma merda Desculpa o vocabulário Sem apoio nenhum Consegui tirar água da pedra Com essa chuva fraca Não vai rolar, entendeu? Isso que é Não precisa piorar a chuva Com essa chuva Não vai rolar E ainda além do mar Quando tiver chovendo Não existe isso Fazer um show Fazer uma apresentação Sentar um sistema aterrado Caindo trovão Coisa de louco A gente morre no Brasil No mundo inteiro fazendo isso A gente tem que estar sempre Preocupado com isso Choveu, choveu Vamos tentar na volta Então fazer esse show Na volta aí Tivemos que cancelar o show Porque Tava com muito risco De começar um temporal A tenda sair voando A gente ficar Com os equipamentos Expostos à chuva Foi pela falta da música Que o pessoal Deixou de curtir O pessoal já curtiu só A nossa intenção Entendeu? Então É isso Galera, vou passar aqui Um briefing pra vocês Da próxima cidade Que a gente vai passar A gente está indo agora Pro Rio de Janeiro A gente está aqui em Angra Nesse cenário maravilhoso A história do Rio No início do século XIX Tinha a maior população De escravos do mundo No entanto Hoje traça-se Um perfil do carioca Bem mais europeu Que negro Eu acho importante Explicar pra vocês Que um dos objetivos Do nosso trabalho Que a gente está propondo aqui Eu queria saber também Se vocês estão cientes Se vocês concordam É que a gente está Dando espaço também Para os artistas locais Para justamente Estimular a produção E a circulação Porque a gente acredita Que esses trabalhos De parceria Geram depois Coisas futuras Do nosso trabalho A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL